Decidiu fechar a porta e se isolar em seu problema Desistiu do que há lá fora, nada mais lhe vale a pena E hoje passa os seus dias, todos no mesmo lugar Viu o céu nublar e lhe roubar a alegria Mas o sol ainda brilha pra você Eu só vim pra te dizer que o sol ainda brilha lá fora Eu só vim pra te dizer que o sol ainda brilha lá fora E que a vida ainda é linda pra viver Fechou todas as janelas, luz alguma entra aqui Não há ventos favoráveis que lhe só tem pra seguir Desligou toda a canção que lhe dissesse pra sonhar Viu a escuridão e se esqueceu Que ainda é dia Eu só vim pra te dizer que o sol ainda brilha lá fora Eu só vim pra te dizer que o sol ainda brilha lá fora Eu só vim pra te dizer que o sol ainda brilha lá fora E que a vida ainda brilha lá fora E que a vida ainda é linda pra viver Abra a sua janela para ver Abra a porta para receber Para ver Para ver a luz Para ver a luz Disse para a noite Dentro de você Eu só vim pra te dizer que o sol ainda brilha lá fora Eu só vim pra te dizer que o sol ainda brilha lá fora Eu só vim pra te dizer que o sol ainda brilha lá fora E que a vida ainda brilha lá fora Eu só vim pra te dizer que o sol ainda brilha lá fora Tchau, tchau.